Boa noite, senhores telespectadores. Vira do peixe congelado. Não confundir, este vira que se baila no litoral gavio com o do douro litoral. Das águas do sul, o parque levanta a barbantana direita, do norte à esquerda. Este vira nota-se a riqueza de proteínas, a frescura e o sabor. Reparem na alegria dentro da frigideira ou no forno. Bem dizia o antigo bailador Goraes da Silva. Peixe todos os mares com o gelaibo. Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta do pescado. A gente da nossa terra só quer peixe congelado. Boa noite.